Então venham pra cá, porque hoje é dia de plantão do verão do... E aí, Nutri! E dicas pra quem quer fazer da alimentação uma grande aliada da saúde na estação mais quente do ano. E a partir de agora, a nutricionista Bianca Naves, que já tá aqui com a gente, vai tirar as dúvidas mais comuns entre os telespectadores. Então bora a primeira pergunta que vem das ruas. Preparada, Nutri? Vamos lá, preparadíssima. Bora lá. E aí, Nutri, tudo bem? Meu nome é Sheila e eu tenho uma dúvida. Comer cenoura ajuda a manter o bronzeado? Ai, essa é uma dúvida boa do verão. Essa história é verdadeira. Mas é lógico que a gente tem que comer cenoura e todos os alimentos fonte de beta-caroteno ao longo do ano, pra fazer a reserva e chegar no verão com essa quantidade adequada de vitaminas que são precursoras da vitamina A e que tem toda a função em contribuir para um bom bronzeado. Não é só cenoura, gente. A gente encontra o beta-caroteno na abóbora, no damasco, todos os vegetais amarelo, amarelo, vermelho, enfim, laranjado. A beterraba também é uma ótima opção de beta-caroteno. Agora, Bianca, quem não vem comendo esse alimento antes do verão? Ah, eu vou à praia amanhã. Se eu tomar um copo de suco de cenoura com beterraba, com tudo misturado, vai funcionar? Não vai funcionar, mas o que funciona nessa situação? Essa quantidade de vitaminas é fundamental pra contribuir pro bom funcionamento celular. Eles têm a função antioxidante, que é prevenir a ação do radical livre. Então, é positivo perante a saúde, mas não vai contribuir imediatamente pro bronzeado da pele. Agora tem mais uma pergunta. E aí, Nutri? Vamos ver. Vamos lá. E aí, Nutri? Meu nome é Raíssa. Eu gostaria de saber quais são as melhores frutas para comer, refrescar e não engordar no verão. Olha só, gente. Não engordar e refrescar. Olha só, gente. As frutas são muito bem-vindas no verão. Por quê? Porque as frutas, além de vitaminas, minerais, fibras e carboidrato, elas garantem uma boa fonte de água. Elas têm água na sua composição. Refresca. Refresca. Pensando em frutas menos calóricas, tá? Nós temos, por exemplo, as frutas como melão, melancia, abacaxi, laranja, apitaia. Nossa, Bianca, mas a laranja é pouco calórica? É sim, gente. É mesmo? Pensando em comer uma unidade inteira com bagaço, ela é muito menos calórica que um suco, por exemplo. O suco virou um vilão por conta da quantidade de caloria que a gente tem em um copo. Quantidade de laranja? É, quantidade de laranja. Porque pra um copo de suco, a gente tem quatro laranjas, né? Então, por isso que ele acaba sendo, às vezes, um pouco calórico dentro de um contexto de controle de caloria. Mas o que é importante? Variar o tipo de fruta, tá? E consumir pelo menos três frutas ao longo do dia. E o que é uma porção de fruta, gente? É uma laranja, uma fatia grande de melancia, uma fatia grande de melão e duas fatias pequenas de abacaxi. A pitaia, gente, também é uma fruta exótica, mas muito bem-vinda. Ela tem bastante água e as fibras da pitaia também dão bastante saciedade. As sementes dão bastante saciedade. Beleza, quero comer essa pitaia toda já. Se a gente pensar em frutas mais calóricas, gente, nós temos... Banana. Abacate. Abacate e coco. Por quê? Eles são fontes de gordura. Mas gordura boa, né? Gordura boa, só que dentro de uma dieta com controle calórico, uma dieta de gerenciamento de peso, a gente tem que consumir com moderação. Em banana pode? Não pode, mas uma banana, tá? Uma banana. Agora, se for um abacate, pode ser o abacate ao meio ou um abacate todo pode ser... Eu comi todo, a minha barriga cresceu do dia pronto. Foi? Foi. Mas você tá podendo. Mas é só uma bandinha, então, do abacate, né? O abacate são duas a três colheres de sopa de abacate como uma porção de fruta. Lembrando que a gente pode consumir de três a cinco porções de frutas distribuídas ao longo do dia. Gostei, gostei. Com moderação, gente. É isso, né, Bíblia? Tudo, tudo. Vamos para a próxima pergunta, a próxima dúvida que vem das ruas. E aí, Nutri, meu nome é Elias. Qual o tipo de sorvete mais saudável para quem não quer engordar? Olha só, gente. E sorvete nessa época é maravilhoso, né, gente? Os sorvetes, gente, eles são... A primeira escolha são sorvetes à base de frutas, tá? E se possível, sem açúcar, melhor ainda. Hoje nós temos nas praias do Brasil sorvetes feitos sem açúcar, com água de coco e só com frutas. São fantásticos. Mas a gente também pode preparar em casa essas opções. E uma estratégia aqui também, gente, são os smoothies. Os smoothies são a base de frutas que dão a consistência. Pode ter iogurte, iogurte grego, por ter também a consistência mais... Enfim, ser mais grossinho, ele dá uma sensação de, enfim, de conforto maior. E essa preparação, você pode consumi-la desse jeito que tá aqui. Mas ela também pode ir para as formas de sorvete, que a gente prepara em casa para a criançada. Faz sucesso. Ótima combinação de fruta. Morango, manga, banana. Pode usar a criatividade e turbinar a dieta no verão. É só bater no liquidificador, juntamento com o iogurte e a fruta. Ou você consome desse jeito, ou coloca nos palitos que a gente leva direto. E sem açúcar para deixar o docinho da fruta. Adorei. Eu já vou fazer em casa hoje. Tem mais uma pergunta para você, Bianca. Então vamos lá. E aí, Nutri? Meu nome é Samuel e eu gostaria de saber se no calor a salada pode substituir uma refeição. Olha só, gente. Olha, Samuel, muito boa pergunta, hein? É isso mesmo. A salada pode substituir, sim, uma refeição, desde que ela tenha todos os grupos de alimentos essenciais para a nossa boa saúde e boa nutrição. Aqui, gente, olha só que exemplo lindo e maravilhoso. A base sempre folhas, verduras e legumes à vontade. Aí pode colocar tomate, cenoura, beterraba, abóbora. Enfim, gente, a gente tem uma variedade muito grande de vegetais aqui à nossa disposição. Aí tem a proteína. Aí tem a proteína que a gente pode escolher entre atum, entre peito de frango desfiado, entre ovo de codorno, até mesmo o ovo ou até mesmo uma carne desfiada, tá? E aí vem a proteína vegetal. A proteína vegetal é o nosso famoso feijão. Mas o que a gente pode substituir o feijão na salada? Grão de bico, ervilha, lentilha, soja. Contribui aqui também para esse equilíbrio. E de carboidrato, gente? É muito simples. Torrada integral, milho, quinoa, enfim. É só, mais uma vez, usar a criatividade para que a sua salada seja gostosa, nutritiva e prática. Que te sustente, né? Exatamente. Porque não adianta comer uma saladinha só e depois ficar com o fome rápido. Exatamente depois. Por isso que a salada tem que ser completa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.